É o único jeito, Mareta. Quem é que vai emprestar um carro pra você correr? Ninguém. Puxar um carro, mano. Não vai ser a primeira vez. É, não vai ser mesmo. Ou vocês esqueceram que você e o Antônio me obrigaram a puxar um carro pra poder entrar aqui na gangue? Não esqueci de nada não, seu mané. Tu se borrou o touro e deixou a gente na pior. Vem cá, Diego. O que que tu quer, cara? Eu vim visitar os amigos. E já que eu vi esse papo, oferecer ajuda pra puxar o carro. Ajuda. Quer dizer, é você que vai ajudar a gente. Eu não sei qual o lance, não. Mas eu tô precisando de grana. E se quiser eu posso ajudar a puxar o carro. Você. Ah, não. Essa foi boa, Diego. Eu tô falando sério. Eu não tenho grana, não tenho emprego, não tenho nada. Já sei. Foi o Antônio que te mandou aqui, né? A Thelma já bateu por aí que eu não tenho carro pra fazer racha, é isso. Eu não tenho nada a ver com o Antônio, cara. Eu quero que ele e o Léo se danem. Eu tô precisando de grana, cara. Grana! Tu tá falando sério mesmo, Diego? Tô falando sério. Ele pode ajudar, Marreto. Eu tô na pior, cara. Meu pai não me ajuda desde que eu fiquei preso daquela vez. A Carolina me mandou embora da produtora. Eu preciso me virar. Tá tranquilo. A gente vai puxar o carro junto e depois você me ajuda a desmontar ele. Aí pronto. Eu vendo as peças, tu fica com a grana. Beleza. Beleza. Vem cá, você entendeu tudo que é pra fazer, né? Entendi. Vê se não vai tremer e sair fora na hora, hein? Eu vou puxar o carro. Ô, Diego. Se você me deixar na mão, eu te arrebento, tá? Cara, eu tô no sufoco. Eu já disse o que eu vou fazer, cara. Então beleza. Então beleza, porque é meu ferro velho que tá em jogo aí nessa parada. É isso que eu não entendi, cara. Você apostou 20% do seu ferro velho com o Antônio. É, isso aí. Você sempre disse que esse ferro velho é do teu tio. É do meu tio, mas eu tenho uma parte que é minha. Aí, vamos parar de conversar e vambora? Hã? Tá preparado? Filho. Então vambora. Vambora, vambora. Aí, ó. Aquele ali tá beleza. Ó, ó. Aquele dali, irmão. Mas o teu nome não é muito velho, porracha. A máquina é boa, mano. A carcaça não interessa. Beleza, então vambora lá. Onde? Vambora, velho, é colar? Vamos sair fora, rapaz. Vamos embora, vamos embora. A polícia! Anda, Marreto, o cara tá vindo. Sato, Marreto. Bota esse carro aí. Você ganha, essa droga não pega. Não vai dar um safado. Não vai roubar meu carro, não. Ei, o cara tá armado, ele vai atirar, cara. Anda! Ai, 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 ai. Meu dito, porra! Seus pilatras safados. Ai, ai, ai. Tô vendo demais, cara. Tô vendo demais. Calma, Tiago. Segura as pontas, cara. Ai, tu mané. Tinha que ter tomado um tiro também. Ai, agora eu vou ter culpa no tiro, cara. Vai, senta aí, meu ferimento. Senta aí. Não, não, eu quero ir pro hospital, cara. Eu posso morrer, viu? Que hospital? O que? O hospital eles fazem registro. O ferimento, a bala, eles avisam pra polícia. Tá doendo muito, cara. Eu vou morrer. Pega uma faca lá, mano. Não, não, peraí. Você não vai me operar, não. Não vai me cortar. Vou cortar a blusa, ô idiota. Ai, tá doendo muito. Será que a bala pegou algum osso? Ah, pegou, com certeza, cara. Ai, deve ter esmigalhado, cara. O osso todo eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Não vai morrer nada. Ai, peraí, meu irmão. Cuidado aí, cara. Vai com calma. Vai com calma. Cega. Não pode falar, cara. Não pode falar. Tá horrível, né? Eu vou perder o braço. Tá muito fresco, hein? Não tem nada aí, cara. O tiro foi de raspão. Não tem nem buraco, mano. Ai, ai. Mas foi só de raspão mesmo? Não tem nada ali. Eu não acredito. E eu preocupado com esse vossinho. Não, foi de raspão, mas tá doendo a becha. Ai, mano. Ai, mano.